E tem o coração sujeitivo, é o beijo da sereia Medalha e fascinante, olha o canto da sereia E a roqueira, tem noite de lua cheia E ouça a sereia cantar, riu no ar, riu no ar, sorrindo Então se canta, com a doce melodia Ela mora no mar, ela brinca na areia E o balanço da sereia